Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão aqui pra falar um pouquinho de empreendedorismo, falar de recursos digitais e ninguém melhor pra eu convidar pra esse primeiro bate-papo aqui que meu amigo Dario... Fala aí meu querido, deu um estado legal aqui agora Amizadão, quando faz barulho é amizadão Amizadão, amizadão E o Dario é uma pessoa que me inspira bastante, já tem bastante tempo E a gente tem dividido algumas parcerias, né Dario? E hoje a gente vem falar com vocês de Bitcoin, vamos falar um pouquinho de Blockchain E antes da gente falar um pouquinho sobre isso, peço pra você, pra quem não é inscrito no nosso canal ainda que se inscreva daqui pra frente, a gente vai preparar conteúdos muito legais aqui no nosso canal Deixe seu comentário aqui embaixo também, pra eu saber que tipo de conteúdo que te agrada Se você não gostar do vídeo, pode clicar no dislike também, não tem problema Eu quero saber se eu tô agradando você E se você tá entendendo que tipo de recado que eu tô te passando Legal? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo O Dario, ele tem umas habilidades muito legais, ele tem umas peculiaridades Ele sabe aproveitar bem os recursos que grandes empresas oferecem Como descontos, cupons de descontos, payback, ganhar dinheiro de volta em pagamentos Cashback, né? Cashback, são recursos que todos nós podemos aproveitar e não sabemos E esse cara eu chamo de o hacker dos descontos E ele vai falar aqui pra gente E ele vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre isso Sobre essas possibilidades, essas oportunidades que estão aí disponíveis pra mim, pra você, pra todos nós O que você tem pra falar pra gente? O que a gente pode observar na internet, aqui no dia a dia, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp da vida A gente não se liga que dá pra ganhar dinheiro de maneira simples, né? Com hábitos que a gente já tem, que é comprar coisas Enfim, o que você tem pra dizer aí pra mim e pra nossa galera aí que tá assistindo a gente? É, pra muita gente o celular, a internet é uma forma de gastar tempo E de perder tempo mesmo, né? Mas já tem um tempo, alguns anos já, que eu tenho pesquisado maneiras de usar tecnologia a meu favor, né? E de preferência, não só com descontos, mas até ganhando dinheiro mesmo Trabalhando com a internet No meu canal eu falo um pouco mais sobre isso e dou alguns detalhes a mais Mas uma das maneiras de ganhar dinheiro simplesmente fazendo algo que você já faz Que é comprar pela internet, fazer compras online É o Melios, né? O Melios que eu te mostrei E, inclusive, o Jacques já fez compras, já tá recebendo cashback, que é o dinheiro de volta É bem simples de entender A empresa, ela faz uma parceria com os grandes vendedores online Então, submarino, americano, as lojas confiáveis, né? O Melios faz uma parceria com esses marketplaces, né? Com essas lojas online E o que essas lojas online querem? Elas querem clientes Então, se o Melios mandar clientes pra eles É uma coisa boa pra eles, certo? Então eles pagam uma comissão pro Melios E o que o Melios faz? Divide a comissão com você, comigo, com o Jacques Uhul! Legal! E divide mesmo Show de bola, pessoal É um negócio muito simples É bom a gente ter amigos, assim, que compartilham essas dicas pra nós E nós vamos trazer aqui pra vocês muito conteúdo relacionado a esse aqui Mas a gente ainda vai explorar mais esse carinha aqui Que, como eu falei, é o hacker dos descontos É o hacker do... do... O hacker do bem É o hacker do bem Então, Darío Você falou aí do Melios Mas existe... você pode citar alguns outros canais aí? O que é que a gente pode chamar? E além do Melios, tem algum outro... Tem outros sites nesse mesmo modelo O Melios foi um dos pioneiros, né? Mas uma coisa que eu tenho gostado muito É... de empresas que prestam um serviço sério Um serviço específico E elas, pra trazer novos clientes Elas pagam uma comissão também Então, por exemplo, o PicPay É... é uma carteira digital Digamos assim É uma carteira... PicPay PicPay Essa empresa é muito interessante Porque você pode usar o seu cartão de crédito Pra pagar, inclusive, boletos Pra pagar outras pessoas Pagar os amigos Sabe quando você... você sai com o pessoal Aí vai numa pizzaria E na hora de pagar Um acerta Aí depois tem que dar pro outro em dinheiro Aquela confusão Na galera que dá o migué Tem que dar o migué Tem que dar o migué Tem que dar o migué E ele manda direto pra conta corrente dele Sem tarifa, sem nada Sai do cartão de crédito É, exatamente Sai do cartão de crédito Dá pra pagar depois Ou seja, dependendo do dia que você fizer Esse pagamento pro seu amigo Você vai ter 40 dias pra pagar Show de bola, pessoal Show de bola Então, ó Se você é do tipo que gosta de... Das coisas bem certinhas Aí que não quer que o pessoal Dê o migué Ou se alguém já deu o migué com você Comenta aqui embaixo com a gente aqui Pra gente saber Isso é legal E agora você já descobriu uma maneira De você quebrar o camarada Que ia dar o migué com você Naquele rolezinho Naquela porçãozinha Aquele happy hour Dá pra gente deixar aqui embaixo no vídeo Até o link pra você fazer o cadastro no PicPay E o cupom pra você já ganhar Assim que você fizer o seu cadastro 10 reais de volta Pra você começar a usar esse serviço Eu acho que tem gente ali Assistindo a gente Que tá querendo saber sobre o Bitcoin É Você sabe que eu invisto no mercado financeiro tradicional E de anos pra cá Que o mercado financeiro A bolsa de valores Era uma coisa totalmente inacessível Passou a ser algo muito mais Do investidor pessoa física Do que a gente tem o que O que se chama de home broker Que é Você tem as negociações ali no seu computador Na sua casa Home o que? Home broker Eu sou alguém que está totalmente comprado no Bitcoin E isso no mercado financeiro É um jargão pra dizer que você aposta naquele ativo Que você acredita naquele ativo E que você acredita que ele vai se valorizar ainda mais O Bitcoin Ele teve uma história assim Bombástica de valorização E Ao longo do tempo Ele teve algumas correções Agora a gente está tendo uma correção No preço dele Mas preço não tem nada a ver com valor O preço pode ser um X E o valor ser Y Então O preço do Bitcoin De certa forma ultimamente caiu um pouco Mas ele foi apenas uma correção Porque teve uma explosão muito grande Muita gente ficou sabendo do Bitcoin Agora no Alguns meses atrás Quando ele atingiu o maior pico da história dele E O valor dele Não tem a ver com o preço Quando a gente fala de valor A gente está falando assim De fundamento No mercado financeiro tradicional Ações Quando que o investidor Vai lá e Não, aporta dinheiro E compra ações de uma empresa Quando os fundamentos dela Quando A direção que ela está indo Quando o caixa da empresa Quando A credibilidade do negócio Quando o modelo do negócio É Promissor Aí ele vai lá e compra ações No caso do Bitcoin A gente está vendo Um negócio Que está começando agora Que tem muito potencial Que os fundamentos São maravilhosos E que está fora do radar Da maioria das pessoas Pô, legal Deu para perceber Que o camarada tem know-how Mas você falou Que está comprado Com o mercado Que é um vergão Que vocês usam Na bolsa de valores É um negócio Que eu aprecio Estou ainda Entrando nessa praia Estou pisando nessa areia ainda Mas Tudo isso que você falou Tem um embasamento Você falou de fundamento Que os investidores Eles analisam tudo isso Para investir E você Nesse ano Que passou agora De 2018 Você teve Bastante contato Com pessoas desse mês Você pode falar um pouquinho Para a gente sobre isso É O Bitcoin É uma É uma moeda digital É como se fosse Um dinheiro Da internet Um dinheiro digital Que você pode Passar de pessoa Para pessoa Tem valor E você compra Coisas Negocia com ele Agora A tecnologia Que está por trás Do Bitcoin A tecnologia Que proporciona O Bitcoin Existir Que é A blockchain É algo Muito disruptivo É Assim De mudar O mundo Como a gente conhece Hoje Em questão Assim De tecnologia De desenvolvimento Sim E você falou De aprender mais Sobre isso Eu tenho Frequentado Alguns Eventos Grandes Alguns Eventos De tecnologia E específicos Nessa área Mesmo De blockchain E criptomoedas Um deles Foi O Blockmaster Que aconteceu Em São Paulo Algum tempo Atrás E teve a presença De pessoas Com muita credibilidade Na área E eu tive a oportunidade De conhecer Alguns deles O Fernando Uri Que estava lá O autor Do livro Bitcoin A moeda Na era digital Tem um canal Dele também No YouTube Muito legal Recomendo É A maior autoridade Hoje em Bitcoin No Brasil Na internet É ele Legal Você teve a oportunidade De conhecer Grandes Empresas Desse setor Grandes Startups Que estão Atuando nesse mercado Você pode falar também Para vocês terem uma ideia O berço Hoje das startups Das empresas De tecnologia Que estão crescendo E falando Sobre Sobre esse novo universo Elas estão na Suíça E a gente teve Muitos palestrantes Da Suíça Com uma visão Assim Muito revolucionária E muito promissora Para o mercado E é um mercado Quase desconhecido Show de bola Pessoal Você está gostando Comenta aqui embaixo O que você achou legal Se tem alguma pergunta Para fazer Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Nossos contatos Também Se você quiser Entrar em contato Para saber um pouco mais Sobre isso É uma área também Que eu venho investindo Mas eu fiz questão De trazer aqui Alguém que hoje Entende muito melhor Do que eu Sobre a tecnologia E está mostrando aqui O porquê Que ele entende Mais sobre isso Também Mas deve ter gente Querendo saber Sobre como que Se consegue o Bitcoin Como que eu obtenho Que eu sei Que se eu quero Viajar para os Estados Unidos Eu vou em uma casa de câmbio Eu compro o dólar Se eu vou para a Europa Eu posso comprar euro Recentemente eu tive Oportunidade De ir para Bolívia E para o Paraguai E para a Argentina Eu comprei lá As moedas deles O Bitcoin Como é que eu faço Para obter o Bitcoin? Tem várias maneiras Uma delas É você Como você citou Ir até uma casa de câmbio Agora como é uma moeda digital Existem casas de câmbio Na internet Que são chamadas de exchanges Lá é negociado Bitcoin e outras Moedas digitais Outras criptomoedas E você pode simplesmente Comprar Bitcoin Com reais Com dólar Com outras moedas E além de comprar Você também pode Minerar o Bitcoin Que é Produzir o Bitcoin É o que eu tenho me dedicado Nos últimos tempos A investir nesse segmento No jargão também No mercado financeiro É como se fosse A renda fixa Do mercado De criptomoedas É uma maneira Excelente De você começar E ter os seus primeiros Bitcoins Com baixo risco Mas é isso aí Estou muito feliz De ter você aqui No meu canal Espero ter você Mais vezes aqui E poder contribuir Para a sua experiência E o Darinho Fez um vídeo comigo Está lá no canal dele A gente vai deixar Aqui o link Na descrição Aqui desse vídeo Agora Para você poder ver Sobre esse curso Do Senai Que eu falei Lá a gente comenta Um pouquinho mais Sobre blockchain Sobre esse curso Do Senai Visita o canal Do Darinho Pegue mais detalhes Com ele lá Sobre o Melius Sobre como você Ter dinheiro de volta E ter desconto Vai valer super a pena Forte abraço Para vocês Do meu Do seu Do nosso canal Jacques Ferreira Sobre o Melius